eu preciso arrumar esse vazamento de ar. Opa, vocês já chegaram aí, muito obrigado por estar aqui de novo, por estar aqui no canal Playmotors e acompanhar a saga da minha Audi que quebrou, né? No vídeo passado vocês viram que ela quebrou, tinha uns pedaços de alumínio ali dentro e no vídeo de hoje nós estamos baixando o câmbio dela para a gente ver o que aconteceu com ele. Será que foi o câmbio? Será que foi o motor? O que será que foi? Hoje não vai ter enrolação, hoje nós vamos mostrar o que realmente aconteceu, tá? E eu já sei o que que é. Eu vou dizer para vocês, se existe alguém mais azarado que eu, me contem aqui nos comentários, porque olha, o que aconteceu ali é uma coisa que seria um em um bilhão de possibilidades, né? Mas faz parte da vida, né? Bom, estou bem aliviado, tá? Eu achei que o prejuízo seria gigante, mas não vai ser tão grande assim, mas é mão de obra e eu já iria parar o carro de qualquer forma, fazer uma série de manutenções, mas deu um pouquinho mais de trabalho que eu queria, mas tudo bem, tudo bem. Ainda ela volta a rodar aí nos próximos dias, né? Vamos lá, acompanhem baixando esse câmbio e eu quero mostrar para vocês o que que aconteceu. Vocês não vão acreditar. Transcrição e Legendas Pedro Negri Não, não foi o câmbio que quebrou, não foi, mas também não foi o motor. O que aconteceu? Galera, inusitado. Agora a gente vai vir aqui para a parte do volante, eu quero mostrar para vocês o que foi que quebrou ali. Vocês não vão acreditar, vocês não vão acreditar, vocês vão dizer, não, Marco, você está de brincadeira comigo, não pode ser verdade, mas foi. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vamos lá. Bom galera, acho que vocês estão vendo ali né, ó, nosso plate aqui, tá aqui, tá bonito, tá? Uma arranhadinha, mas aqui só balancear ele que tá salvo, tá? Aqui, os alumínios que quebraram é apenas uma leve estrutura que tem no pleito inferior, tá? Não vou mexer, vou deixar assim mesmo. Isso aqui não vai me causar problema nenhum, não quebrou nada. A única coisa que aconteceu, um pedacinho deu uma machucada no lábio do retentor do Vira, tá? Esse retentor não é barato, mas de todos os males o menor. Aí você vai me perguntar, mas o que foi que entrou aqui dentro, tá? Que aconteceu tudo isso? Aqui em cima, não sei se vocês estão vendo, ó, tem uma... Uma... Um buraco, ó, tá vendo? Que é onde vai o parafuso da... Da bomba d'água aqui, da polia da bomba d'água. Tem uma capa de alumínio, de plástico aqui que protege ela, tá? Então nada aconteceu com ela. Aqui tem um pedaço de alumínio aqui em cima, aqui ó. E aqui vai um selo, tá? E esse selo eu não tinha removido, viu? Foi removido esse aqui, que foi colocado novo, vocês podem ver, né? Isso aqui sim é um selo de óleo. Aqui do outro lado também tem um selo de óleo. Deixa eu tirar esse... Ó, ó. Desse lado tem um selo de óleo. E esse foi trocado também. E esse aqui, por ser um selo que não funciona pra nada, eu não mexi. Deixei ele quieto ali. E foi esse selo que vocês vão ver agora. Não sei se vão pegar aqui. Deixa eu ver aqui se eu foco nele aqui. Ó, e é esse selo que caiu ali dentro e fez todo esse estrago. Estão vendo? Ó. É esse carinha que fez toda esta lambança. Então. Isso é uma coisa que acontece uma em um milhão. Dos males o menor, não vou ter prejuízos grandes, tá? Mas é mão de obra mesmo. Esse selo aqui serve pra porcaria nenhuma. Não vou nem colocar ele mais. Esse aqui é um carro de performance, tá? E tem um mapa de injeção bem agressivo, tá? É um carro ali que no esporte está beirando seus 400 cavalos. Então, não foi feito pra durar também, tá? Ele foi feito pra se divertir e um dia ele vai quebrar de novo. Isso é fato. Bom, agora eu vou mostrar como é que ficou o plate ali. O plate ficou assim, ficou bem marcado. Isso aqui é só rebater ele que vai voltar. Isso aqui é só uma proteção, tá? Mais nada. Ele já veio todo arregaçado, já rebati ele uma vez. Então, vamos fazer de novo. Né? Onde é que ficou uma marca? Onde é que ele ficou preso entre o volante e a coisa? Até que ele começou a girar e quebrar tudo, ó. Eita, nois. É, meu amigo. Aquele aí deu uma judiada legal aqui. Mas tudo bem. Isso aqui é o de menos, tá? E aqui no motor. Olha aí. Deixa eu dar um zoomzinho ali. Ó, aconteceu isso aqui no plate, ó. Vai ter prejuízos? Não, vai ter prejuízo nenhum. Eu, sinceramente, eu não vou fazer nada aqui, tá? Eu vou só limpar, tirar as sujeirinhas. Não vazou óleo nenhum. Então, deixa quietinho aí. Tá tudo certo, tá tudo bacana, tá tudo no esquema, tá? Só aqui, ó. Bem aqui assim, vocês vão ver ali. Deixa eu ver se eu consigo dar uma focada ali, ó. Deu uma machucadinha no retentor e já começou a babar um pouquinho de óleo, ó. Então, isso aqui sim. As pancadas que deu aqui devem ter deslocadas. Eu vou trocar esse retentor e pau no gato. Aí sim. Vai ficar com o KM-CVT mais um tempo. Eu vou trocar uma outra coisa que rasgou desse lado aqui, ó. Tava lotando um pouquinho de graxa. Já vou fazer o resto das manutenções que tinha que fazer. E pronto. Bora lá. Bora montar esse carro e rodar mais ainda. A outra coisa que eu vi que tava vazando ali, ó. Na minha bomba de vácuo. A bomba de vácuo vazou um óleozinho. Então, já vamos aproveitar que tá aqui por baixo. Já tem fácil acesso aqui. Já vamos revisar e ver o que foi que aconteceu com ela. Aí também, é nada muito sério. Não quebrou. Eu achei que tinha perdido um câmbio. O motor eu tinha certeza que não tinha perdido. Mas o câmbio eu tinha certeza que tinha destruído. Pelo barulho que fez. O tranco que deu. O jeito que tava funcionando. Eu tinha certeza absoluta que eu tinha me ferrado. Mas, Deus é mais, né? Vocês viram ali que o pouco que machucou não vai influenciar em nada no meu plate. Eu não vou abrir a parte de baixo ali. Bomba, tudo, coisa. Pra mexer naquele plate. Não. Ele teve um machucadinho. Mas a sua eficiência ali é estrutural. Tá tudo íntegro. Tá tudo bacana. Não vou mexer naquilo ali. O câmbio. Olha. Com a glória divina aí, né? Tá íntegro. Não tem nada quebrado nele. Eu... A primeira vez que eu vi aquela parte ali, aqueles alumínios, aquilo tudo assim, saindo pedaços de dentro ali, me deu uma aflição, uma dor no peito, assim, um negócio. Parece que era aquele momento que você para de bater o coração, sabe? Eu olhei assim. Fuuu. Isso mesmo. E vendo aqueles pedaços de alumínio no chão, em cima das proteções, é... Na volta do motor de partida, eu olhei, cara, ou o meu motor foi para o espaço, que não é o caso, ou então o meu câmbio moeu. Eu sei, é mais fácil o câmbio ter quebrado. Como eu falei, esse carro, ele tem pistão, ele tem biela, ele tem um rozinamento top, ele tem um cabeçote top, assim, tem tudo para não quebrar. Tem uma bomba de óleo bombada, né? Bomba de óleo bombada, foi bom isso aí, galera. É, tá? Mas a pressão de óleo é sempre lá em cima, contra balanços novos, originais. Então, assim, tem um mapa bem agressivo, bem agressivo mesmo, tá? Como esse carro, ele não é bobinho, ele tem uma pegada bem bacana. Como todo CVT, ele sai meio murcho, mas depois que o carro cresce, sai da frente. É um trem. O próximo passo, e passa batido. Quem me acompanha no Instagram, aqui, arrobaClayMotors, há um tempo atrás, eu botei um stories lá, mostrando o que eu fiz com os freios dela, né? Pouco mais de 250 por hora ali. Não façam isso em casa, tá? Façam isso na pista. Recomendo. E, mas, deu tudo certo. Agora, trocar o retentor, trocar o filtro do câmbio, vou trocar, que eu fiz uma primeira enxague uma vez ali, eu tenho até um vídeo aqui em cima, eu clico aqui, onde eu troco o fluido do câmbio CVT, mas eu não troco o filtro, porque eu queria só deixar dar uma trabalhada. Seria como um flushingzinho mesmo. Então, agora, o que eu vou fazer? Vou botar um filtro novo, tá? Vou botar o retentor novo ali, vou dar uma boa limpada tudo, vamos remontar, a gente vai trocar os coxinhos, vai trocar disco, pastilha, eu vou usar isso aqui, ó, que foi uma recomendação, a do meu amigo Daniel, da Makefire, ele está usando bastante esses lubigards aqui, eu nunca usei, tá? Nunca usei mesmo. Eu vou botar, e depois vou passar para vocês o feedback, diz que ajuda a proteger o câmbio CVT, e tudo quanto a deslizamento, patinações, enriquecimento, e outras coisas ali. Vamos ver, tá? Vamos ver. Vamos fazer o chicote das bobinas, que tem me incomodado bastante, e nós vamos trocar a corrente, que está aqui, ó. Vamos botar uma corrente, nova, já versão atualizada, e a gente vai conseguir resolver mais um outro probleminha que ela tinha. Bom, em resumo é isso, salvos aos 48 minutos do segundo tempo, a Audi vai voltar à vida, vai voltar mais rápido do que a gente pensava, o prejuízo houve, mas não foi tão grande assim, tá? A gente basicamente perdeu uma mão de obra e um retentor do volante, mas isso aí, um dos males, é o menor hoje, né? Isso aí é pagável. Bom, galera, até o próximo vídeo, se inscreve aí, comenta aqui embaixo o que vocês acharam, né? O problema é inusitado. Só um minutinho. Oi. Tá, tô terminando de gravar o final do vídeo. Dá um oi pra galera aí. Beijo. 11 e 12 de uma quarta-feira, né? Da noite. Minha esposa aqui na frente, ela vai me ligar mesmo, né? Então, galera, até o próximo vídeo, se inscreva aí, tamo junto, é nóis. E a gente tá salvo, a Frida vai voltar.